Música Eu vou contar pra vocês três historinhas de três épocas diferentes. A primeira, lá da época das cavernas, quando tinha uma divisão de tarefas. Algumas pessoas iam caçar e outras pessoas ficavam em uma caverna cuidando das crianças. A segunda história, lá pela década de 1850, quando no interior do Rio Grande do Sul, uma menina foi atacada por um porco selvagem que acabou lacerando o abdômen dela. E uma pessoa, então, que tinha prendido com um cirurgião da Guerra do Paraguai, acabou salvando a vida da menina, fazendo uma cirurgia na fazenda mesmo, limpando a querida do abdômen e suturando. A terceira história, então, acontece durante uma pandemia causada por um vírus. E, apesar de não haver cura, haver muita frustração porque não havia cura, algumas pessoas decidiram assumir a orientação da população em relação às medidas de higiene, distanciamento, ficar em casa sempre que pudesse. E essas pessoas, então, assumiram um papel bem protagonista nessa pandemia. Bom, guarda bem essas três historinhas e depois a gente vai voltar nelas. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu queria dizer, queria sugerir da gente pensar diferente. A ciência é uma coisa que parece complicada, porque parece que a gente está sempre mudando de ideia, mas, na verdade, quando a gente vê de fora parece complicado, mas, na verdade, não é assim tão difícil. O mais complicado da ciência é lidar com a incerteza. A ciência é assim, a gente não tem certeza de nada. A gente tenta reduzir a nossa incerteza. A gente vai tentando testar uma hipótese, observando, testa outra. E eu gosto de dizer que a pesquisa também é um pouco de autoajuda, porque isso serve para a vida. Aprender a lidar com a incerteza é uma coisa bem importante. E pensar diferente é uma coisa que faz a gente avançar. Tinha uns filósofos chamados de estoicos. E eles diziam que a gente cria a realidade com o nosso pensamento. Não de uma forma, assim, super mágica de, ah, pensei e aconteceu. É porque o nosso pensamento é que determina o nosso curso de ação. Então, as nossas escolhas de vida, o que a gente começa escolhendo pensar, é o que vai mudar a nossa realidade. Claro, ficar pensando parado num canto não vai mudar nada. Mas o que a gente pensa motiva determinadas escolhas. E eu adoro me perguntar sobre isso. Será que se eu pensasse diferente eu poderia mudar a realidade? Então, vamos voltar para as histórias e vamos tentar pensar diferente sobre elas. Sobre a divisão de tarefas da época das cavernas. Algumas pessoas iam caçar e algumas pessoas ficavam cuidando das crianças. Você logo imaginou. Ah, os homens iam caçar e as mulheres ficavam cuidando das crianças, né? Pois tem pesquisadores que acham que não, que na verdade a caçada era uma atividade coletiva. Homens, mulheres e até as crianças maiores iam caçar juntos. E quanto mais gente, melhor era o resultado da caçada. E quem ficava cuidando das crianças eram os homens e as mulheres mais velhos. Então, não era bem o que a gente pensava. Se a gente pensar diferente, não com os nossos olhos de hoje, a gente vai ver que pode ser diferente. Tinha muitas mulheres líderes dessas tribos. E a sabedoria ancestral fala de deusas ligadas principalmente à mãe terra. Aquela mãe generosa que alimenta. Lembra da segunda história que eu falei de uma pessoa que fez uma cirurgia e salvou a menina? Pois você logo pensou num médico cirurgião, né? Não era. Era minha tataravó. Minha tataravó que não podia estudar medicina, porque era muito difícil mulheres estudarem medicina, salvou a vida da menina com cirurgia, observando o que ela tinha aprendido com o pai dela. E a terceira historinha? Vamos pensar sobre uma pandemia em que está todo mundo desesperado, frustrado, porque não existe cura, que as principais medidas que a gente pode fazer são medidas de higiene, distanciamento. A gente pensou em 2020, né? Pois é, podia ser 2020, mas também foi a mesma coisa que aconteceu lá em 1918, na epidemia, na pandemia, pelo vírus influenza. Tanto em 2020 quanto em 1918, existia essa frustração. Mas fica bem evidente que existem várias maneiras de pensar sobre a situação. A gente pode escolher o que a gente vai pensar e também o nosso curso de ação. Algumas pessoas escolheram pensar que era muito frustrante não haver cura e não ter o que fazer, e é mesmo verdade isso. Mas outras pessoas escolheram assumir um papel fundamental em orientar a população. Essas pessoas, lá em 1918, eram mulheres enfermeiras. Algumas delas tiveram um papel fundamental e elas diziam que ter esse senso de propósito, fazer alguma coisa, escolher fazer alguma coisa, foi muito importante para elas. Elas se sentiram muito melhor. Claro que essa história foi sendo apagada, né? Ao longo do tempo, assim como a história de muitas mulheres tem sido esquecida ao longo do tempo. Até que em 2020, aparentemente, de novo, as mulheres estão ocupando a cena. Pode ser coincidência, mas aqueles países governados por mulheres parecem estar se saindo melhor na pandemia. É muito difícil de comparar países, porque os países são muito diferentes entre si. Tem diferenças culturais, geográficas, econômicas, até das características da população, enfim. Mas é uma hipótese que a gente pode testar. Duas pesquisadoras do Reino Unido resolveram comparar países vizinhos que sejam liderados por mulheres com seu país mais parecido possível que seja liderado por homens. E elas viram que, aparentemente, não só o número de casos é menor nos países liderados por mulheres, como também a mortalidade é menor. E o que aconteceu? Por quê? O que funciona durante uma pandemia? Parece que compaixão, priorizar a vida, humildade, seguir a ciência, colaboração, tomar decisões mais rapidamente, uma comunicação efetiva sobre o papel de todo mundo, sobre a importância do engajamento de todas as pessoas, empatia, pensar no coletivo. Parece que essas coisas são as coisas que mais funcionam. Isso pode ser demonstrado para países, mas também em cidades, estados, instituições e até em histórias pessoais. As mulheres estão se saindo melhor porque são mulheres? Essas características são aprendidas na nossa socialização? Ou as mulheres acabam pensando diferente que elas podem mudar o mundo e que elas não se encaixam? Eu não sei todas essas respostas, mas eu sei que com muito mais gente pensando junto, é mais fácil chegar a soluções que antes podiam parecer impossíveis. É evidente que a gente queria que fosse tudo diferente. É evidente que nós não escolhemos viver nada disso. Mas, para mim, o que ajuda é escolher pensar que a gente não está totalmente à mercê de um desastre natural, como se fosse um terremoto ou um tsunami. É uma tragédia, mas é uma tragédia em que a gente pode agir. Tem alguma coisa que a gente possa fazer. E esse algo que a gente pode fazer é se cuidar e cuidar do outro. Cuidando de si, a gente cuida de todos. É uma coisa muito estranha, mas se cada um se cuidar, isso diminui o risco coletivo, diminui o risco para todo mundo. E isso exige uma nova maneira de pensar, que pode ser muito importante no pós-pandemia também. O que o mundo está precisando agora é o que a gente já estava precisando antes. Colaboração, empatia, respeito por cada vida. Entender que cada um estar bem depende da outra pessoa estar bem também. Agora é a hora da gente pensar diferente, porque o forma como a gente pensava até agora foi o que nos trouxe até aqui. Se a gente quiser mudar, a gente tem que pensar diferente. Então foram justamente esses velhos jeitos de pensar que produziram essa realidade que a gente está vivendo. Hoje tem muita gente já pensando diferente. Vários cientistas, por exemplo, em todos os países colaborando muito rápido em rede para produzir pesquisa científica, entender melhor esse vírus, produzir vacina. Isso muito mais rápido do que normalmente aconteceria. Algumas pessoas dizem que colaborar é ser trouxa, mas eu acho muito incrível. Quando a gente muda o jeito de pensar e passa a pensar no outro, isso dá muito mais resultado. Então é o contrário de ser trouxa. Ser trouxa é achar que a gente pode viver sozinho. E pensar assim resolve muitos problemas, inclusive dessa dicotomia, vidas versus economia. Pensar em salvar vidas, em vez de pensar primeiro na economia, foi o que funcionou melhor também para a economia. Não só lá em 1918, como vários estudos mostram, como também em 2020. Quando a gente pensa em colaboração e empatia, a gente imagina que o mundo pode ser melhor com a participação de cada um. Como seria um mundo em que a gente escolhesse pensar que colaborar e conectar é mais importante do que acumular? O mundo está mudando porque a gente já tem cada vez mais exemplos de como pensar diferente. E que isso, a gente tem evidências de que isso dá certo, dá resultado. A economia depende da saúde e a saúde depende da economia. E as duas dependem da saúde do planeta, em milhares de formas. O esgotamento dos recursos naturais altera o clima. E isso faz com que se afete a economia e a saúde. A derrubada das florestas faz com que os animais silvestres tenham mais contato com o homem. Isso permite mais possibilidades de mutações e novas pandemias. Você já pensou nisso? E se nós lembrássemos dos nossos ancestrais, da minha tataravó, da vida coletiva e colaborativa, do respeito ao planeta, o vírus explicita que todos eles já sabiam que nós estamos interconectados. Nós dependemos um dos outros. Nós descendemos dos povos que colaboraram, criaram coisas juntos. Lembram dos estoicos que eu falei lá do começo, de que os pensamentos criam a realidade? Pois é, se a gente quiser criar um mundo diferente do que a gente tem agora, nós temos que começar a pensar diferente. Diferente do que o que nos trouxe até aqui. Dá para mudar o mundo pensando de outra forma. Pensar diferente pode se aproveitar esse exemplo do vírus. E para cada coisa que eu acho que não está bem no mundo, eu pensar em uma coisa pequena que eu possa fazer para melhorar. Naquele pedacinho que eu alcanço. Pode ser que atinja só uma pessoa ou só duas. Pode ser que, se mais gente pensar assim, a gente consiga provar que o amor se espalha bem mais rápido do que o vírus. Vamos pensar diferente? Muito obrigada.